Fala aqui, tudo certinho? Com você no conteúdo de hoje a gente vai falar sobre serviços de arquitetura. E aí você me pergunta, o que são serviços de arquitetura? São as atividades que tipicamente um arquiteto de soluções de software acabam executando no seu dia a dia. E nós fizemos uma pesquisa no nosso grupo do Telegram para entender exatamente quais são os serviços de arquitetura que os arquitetos de mercado, que estão ali no nosso grupo pelo menos, vêm executando mais no seu dia a dia. Quer saber o resultado dessa votação? Então bora lá! Arqui, antes da gente falar do resultado da votação, é muito importante que você entenda o que são os serviços de arquitetura e mais ou menos a estrutura de cada um deles, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai falar de um por um, entrar um pouquinho no detalhe e depois, com esse entendimento todo, a gente vai passar para você qual foi o resultado, o porquê desse resultado e o que talvez pudesse ser diferente, tá bom? Então começando pelo primeiro serviço de arquitetura, e a gente está falando exatamente do serviço de validação de arquitetura. O que é o serviço de validação de arquitetura? É quando o arquiteto pega para avaliar se a arquitetura de um determinado projeto, ela está coerente ali com os RAs, os requisitos de arquitetura, né? Ou seja, os requisitos funcionais, não funcionais, de governança, de segurança e todos os demais que fazem sentido ali, que impactam diretamente no desenho da aplicação ou nas escolhas tecnológicas e etc, tá? Para esse conjunto de escolhas, a gente dá o nome de RAs. E o valor agregado desse serviço é exatamente dar tranquilidade para os tomadores de decisão, para os times técnicos, em relação ao que foi feito, ao que já foi construído, ao que já foi desenvolvido. A validação de arquitetura, em alguns casos, em algumas empresas, ela é bloqueante, ou seja, quando chega ali para o time de arquitetura ou para o arquiteto fazer a validação, se o arquiteto não criva ali, não dá o carimbo dele, a solução acaba voltando para a prancheta e os times precisam adaptar a aplicação para passar novamente por ele. Mas também tem casos onde o arquiteto participa durante o desenvolvimento. Enquanto está desenvolvendo, ele já vai validando. Isso vai variar bastante de empresa para empresa e da forma como a empresa trabalha com arquiteto, trabalha com arquitetura. Então, só para fechar esse entendimento, o serviço de validação de arquitetura, ele tipicamente é executado no final do desenvolvimento, ou seja, depois que você desenvolveu. Seja ali uma etapa de um projeto como um todo, uma sprint, ou então uma entrega, pensando no modelo cascata, que independe do modelo de gestão. A validação de arquitetura, normalmente, ela entra depois da construção. É exatamente para ver se está coerente ou não. Em muitos casos ainda, executa-se ali testes, por exemplo, de performance, para ver se realmente o desenho ali está coerente, por exemplo, com o que foi pensado, o que foi proposto. Mas esse é o tipo de serviço que também pode ser executado sob demanda. Existem empresas que trabalham dessa forma. Ela abre ali para o time de arquitetura uma demanda de validação, ok? E o time de arquitetura pega aquele projeto e olha o código, olha para ver se está seguindo os padrões, olha para ver se está usando os componentes certos, as ferramentas certas e tudo mais. O segundo serviço é o de definição de arquitetura. E o que é o serviço de definição de arquitetura? É o serviço onde o arquiteto entende todos os RAs, ele levanta todos esses RAs, e com base nele, com base nessa fundamentação toda, ele vai fazer o quê? Ele vai definir o modelo arquitetural, e aí a gente está falando de monolítico, arquitetura distribuída, arquitetura microcomponentizada, sendo ali, de repente, orientada a microservices. Enfim, é a primeira das grandes decisões que se tomam, né? Hoje em dia está praticamente todo mundo no automático olhando para microservices, mas essa é a primeira das decisões, e aí na sequência entram algumas outras decisões, que em cima exatamente desse modelo arquitetural, vai fazer sentido, de repente, você colocar alguns componentes arquiteturais, tá? Então, não é nem nesse momento que você escolhe os componentes, mas você vai ali depois para as abordagens arquiteturais, que é ali exatamente a linguagem, como o negócio e a tecnologia vão se falar, né? Principalmente nesse sentido. E aí sim você começa a entrar nos padrões arquiteturais, que é como você vai segmentar o teu código, né? Quebrar o teu código às camadas. Ou seja, tiers e layers, e os padrões de projeto, e tudo mais que você vai utilizar. E na sequência disso, talvez até em paralelo, entra-se ali também a definição das tecnologias, dos componentes arquiteturais, que vão suportar todo o desenvolvimento, e também a aplicação operando, né? Tanto em ambiente de construção, de desenvolvimento, de homologação, quanto de produção. E para que serve esse trabalho de definição de arquitetura? Para quem é entregue? O que é entregue? Em geral, são entregues visões, usando alguma anotação, que poderia ser, de repente, C4, MDL, UML, não importa, tá? Em geral, adota-se uma anotação para se fazer esses desenhos, às vezes até proprietário, ou então documentação mesmo, textual, ou então às vezes foto de lousa ali de um rabisco que você faz na lousa para ilustrar o que é a solução, o que foi tangibilizado, né? Concretizado de todo o estudo que foi feito. E isso é utilizado posteriormente, tanto para a equipe de desenvolvimento construir, para conseguir ter um norte de como vai ser construída a aplicação, quanto depois para os times, por exemplo, de infraestrutura, de dados e etc., para eles entenderem como a aplicação pode ser escalada, por exemplo. Então, essas visões que são criadas pelo arquiteto nesse serviço de definição de arquitetura, eles não só são utilizados para nortear a construção, como também para essas outras coisas que a gente falou, tá? Tem um fundamento aí de construir pontes entre as áreas. A ideia é exatamente essa, né? Que todas as áreas consigam ter uma visão unificada, uma visão holística do que é a solução em cima do teu desenho. Bacana? E o grande valor agregado desse serviço é que quando ele é bem feito, bem executado mesmo, a aplicação acaba tendo uma aderência muito grande com a estratégia da companhia. Então, se a companhia tem, de repente, ali uma estratégia de time to marketing, a aplicação vai ser construída de forma a entregar valor rápido. Se a estratégia é mais voltada para a escala, para aguentar um volume mais alto de usuários simultâneos, por exemplo, então a aplicação nasce com esse potencial de escalar. Se ela é mais voltada para a segurança, ela nasce com mais requisitos e critérios de segurança. E por aí vai. Além disso, a longevidade da aplicação, ou seja, o tempo que ela vai permanecer em produção, atendendo os usuários, acaba sendo muito maior. Mas só quando esse trabalho, com esse serviço de arquitetura, é muito bem executado. Se ele não é bem executado, é simplesmente uma opinião de uma pessoa ou de um arquiteto que, de repente, lê um livro e está tentando aplicar aquele padrão ou aquela receitinha de bolo, isso acaba não sendo verdade. Mesmo você tendo um arquiteto dentro de um projeto, às vezes isso acaba acontecendo e às vezes, por N motivos ali, pressão de tempo, etc., ou às vezes até o próprio arquiteto, que não tem 100% da visão da importância desse serviço, ou então não tem tempo para executar esse serviço. Enfim, acaba não sendo bem executado. E quando não é bem executado, esse valor agregado todo que a gente falou aqui, ele acaba não sendo realizado, ok? E quando se executa um serviço de definição de arquitetura? Tipicamente no início dos projetos, no comecinho dos projetos, esse é o momento ideal para você fazer esse serviço. Antes de começar a construir. Por quê? Porque dá um tempo hábil para o arquiteto tomar as primeiras decisões e conseguir nortear de uma maneira bem adequada, bem aderente mesmo ao negócio, à visão estratégica e tudo mais. E aproveitando o tema, eu vou deixar aqui no card um link para um vídeo que a gente fez sobre por onde começar um trabalho de arquitetura, que é bem interessante, ele fala ali de RAs, você vai curtir. Eu vou deixar também na descrição, assim ficar fácil para você assistir posteriormente a esse conteúdo. Bom, o próximo serviço é o de documentação de arquitetura. E esse aqui é um serviço que faz parte de definição de arquitetura também, que é simplesmente documentar, fazer os desenhos, criar as visões. Muitas vezes, times de arquitetura corporativa, por exemplo, eles entram também com viés de definição, tem momentos que eles trabalham com definição, mas muitas vezes, acho que talvez a maior parte do tempo, eles trabalham elaborando visões, fazendo documentações ou mantendo documentações. sistemas que foram atualizados ali, eles pegam, entendem que foi atualizado e atualizam também a documentação de arquitetura. Arquitetura corporativa, em geral, é tipo um grande catálogo de tudo que você tem na tua empresa, para fazer ali um vínculo, de repente, entre usuários, negócios, tecnologia, aplicação. Bom, mas o serviço de documentação, ele pode ser tanto para a arquitetura corporativa, como também para uma arquitetura de software convencional. Às vezes, até para uma proposta de arquitetura, pode ser feito, tá? E aí, nesse caso, ele é feito, tipo, bem no comecinho, antes de vender um projeto, né? A consultoria, às vezes, usa esse serviço, né? Ou seja, pede ali para o arquiteto fazer um documento de arquitetura, inicial, né? Logicamente, mais relével, para colocar ali numa proposta, uma RFP e etc., e tentar ganhar aquele cliente, tá? Isso é bem comum também. Mas o serviço de documentação de arquitetura, ele pode ser executado praticamente em qualquer momento, ele pode ser executado durante o desenvolvimento, no final do desenvolvimento, como a gente falou, antes do desenvolvimento, e etc. A qualquer momento, um documento de arquitetura, né? Uma documentação de arquitetura, seja ela só visões, ou um documento, ou um PPT, pode ser executada, tá bom? E o grande valor agregado disso tudo vai variar bastante, né? Na verdade, de acordo com o propósito do qual se está documentando. Ou seja, se você está fazendo esse documento para uma venda, né? A qualidade dele, talvez ajude você a fechar o negócio, talvez ajude você, a sua consultoria, a conquistar aquele cliente. Se é durante o projeto, aquela documentação de arquitetura pode, de repente, ajudar a própria equipe ali a entender melhor um pouquinho, aterrissar um pouquinho mais no que é a solução. Isso também pode ser até para fins legais, tá? Ou então para uma certificação, de repente, para ter ali um CMMI, alguma certificação assim, você precisa ter todos os sistemas bem documentados. E aí, essa documentação torna-se vital. O próximo serviço é de manutenção do catálogo tecnológico. Ou seja, você tipicamente tem nas empresas as tecnologias que se pode ou não serem utilizadas, ok? Então, de repente, essa empresa tem parcerias ali, sei lá, com a Microsoft. Você pode usar a cloud da Microsoft, ou seja, a Azure, banco de dados, talvez só a SQL Server, e por aí vai, tá? Todo o arsenal tecnológico tem que ser Microsoft porque tem parceria. Por exemplo, ou então, eu tenho parceria com a Oracle, ou então eu tenho um grande viés de trabalhar com open source, eu vou ali para a linha de Python, vou para a linha de Node, enfim, vai depender muito de empresa para empresa. Mas é em cima desses grandes acordos, dessas grandes definições, que se tem um catálogo tecnológico, ok? Então você tem quais são as linguagens de programação que você pode ou não usar, quando você vai usar cada uma delas, aqui de repente cabe até você fazer ali tipo um manual, um guide, né? De quando você usa cada tipo de tecnologia, em que tipo de situação você pode usar Node, ou Golang, ou .NET, ou Java, ou PHP, Python, etc. Ou até pacotes e toolkits dentro de cada uma dessas tecnologias. Isso basicamente serve para manter sempre o catálogo bem atualizado, tá? Ou seja, quando alguma versão expira, deixa de ter suporte, seja da comunidade, ou seja do fornecedor, serve também para tomada de decisões estratégicas, de repente se eu vou fazer uma parceria ou não, qual é o impacto, né? Quais são as aplicações que vêm usando aquelas tecnologias, tá? Ajuda, ajuda no serviço de governança e de arquitetura também. E aqui entra-se também, por exemplo, POCs, quando você precisa fazer uma definição de uma tecnologia específica, talvez você faça uma POC para identificar qual delas é mais performática, mais aderente ao time. O valor agregado desse serviço é que você tem padronizado todas as tecnologias que podem ou não ser utilizadas. Se você tem esse catálogo bem feito e sempre atualizado, mantém ele sempre atualizado, todas as empresas parceiras, consultorias ou até o teu próprio time, né? Vai ter uma visão muito mais sintetizada do que ele pode ou não fazer e vai ter uma autonomia maior. Então esses guias que a gente falou, por exemplo, de tecnologia, ajudam a dar autonomia para os times técnicos, por exemplo, uma squad, ok? Não fica dependendo 100% do arquiteto, porque o arquiteto em geral também é muito demandado, né? Tem um problema grande em relação a tempo e ficar tudo preso nele, né? Às vezes atrasa projetos por depender de uma validação de arquitetura. E um guia como esse, né? Uma visão como essa, principalmente de tecnologia. Se você não tem a tecnologia bem definida, às vezes você vai errar e vai ter que refatorar tudo ou então vai subir com um débito técnico praticamente impagável, né? Gigante. Imagina você fez ali, de repente, toda a sua aplicação usando uma tecnologia e não pode, né? Ela é totalmente incompatível com, de repente, alguma parceria que a empresa firmou. E aqui, tipicamente, esse aqui é o tipo de serviço que é executado no começo dos projetos, ok? Junto ali com a definição de arquitetura também se faz essa manutenção do catálogo tecnológico, né? De repente, se precisa colocar alguma coisa a mais, ela entra nesse momento. Se precisa de uma POC, qualquer coisa nesse sentido, já é nesse momento que acontece, ok? Mas também pode ser executado a qualquer momento, tá? De repente, pelo próprio arquiteto que, de repente, observou que uma tecnologia passou a ser obsoleta ou não tem, de repente, a comunidade mais atuando nela. Até ali um ano, quase sem nenhum release novo e ele acaba optando por escolher uma outra ferramenta, uma outra tecnologia. É claro que tem todo um processo de transição e tudo mais, mas pode acontecer dessa forma também. O próximo serviço é aqui, é governança de arquitetura. Ele serve exatamente para manter a tua arquitetura, tá? Manter a sua arquitetura numa visão de catálogo. Isso aqui, tipicamente, é executado por arquitetura corporativa, né? Arquitetos corporativos, áreas de arquitetura corporativa, que mantém um link entre todas as coisas. Ou seja, aqui se faz, literalmente, um link entre negócio, as aplicações que existem, as tecnologias que estão aplicadas, que de repente a gente viu ali no serviço anterior, né? De catálogo de tecnologia. E muitas outras coisas. Até a gestão de siglas. Às vezes, uma empresa muito grande que tem centenas de sistemas, para facilitar ali o entendimento de que sistema você está falando, usa-se siglas, tá? É bem comum mesmo adotar-se ali siglas de três, quatro caracteres. Principalmente mesmo em grandes empresas, como bancos, por exemplo, que tem centenas de aplicação. Aí faz total sentido para todo mundo se familiarizar, né? Entender as integrações de uma maneira muito mais fácil. Imagina um sistema com o nome muito grande e fica super complicado das pessoas desenharem, ilustrarem, rabiscarem ali as ideias de movimentação de dados entre os sistemas, entre os domínios dos sistemas. O grande valor agregado desse serviço é que ele ajuda muito na tomada de decisões estratégicas. Porque os stakeholders vão conseguir ter uma visão ampla e clara, por exemplo, de um sistema, né? Qual é o impacto daquele sistema na corporação? Qual é a infraestrutura que está sendo utilizada? Quais são as tecnologias que estão sendo aplicadas dentro daquele sistema? E o negócio que é impactado por ele? Então, embora seja um serviço que seja muito atípico hoje em dia, ele tem uma relevância muito grande, ele ajuda muito na tomada de decisões. E, tipicamente, ele é executado durante os projetos, na medida que os projetos estão sendo construídos e se envolve ali, de repente, um arquiteto corporativo vai conversando com ele ou ele entra, né? E participa das definições e já vai documentando. Ou então, no finalzinho do projeto, quando se entrega o projeto, de repente, chama-se ali a área de arquitetura para atualizar o catálogo. Embora não seja o melhor momento, ok? O melhor mesmo seria no começo, porque esses arquitetos, eles, em geral, eles conseguem ajudar os projetos a tomarem decisões de integração, por exemplo, impacto de integração e levantam várias preocupações que, tipicamente, os times técnicos não teriam. O próximo serviço é o de proposta de arquitetura, proposição arquitetural. Normalmente, esse serviço, ele nasce do time de arquitetura ou do próprio arquiteto. Mas pode acontecer também de nascer, de repente, de um diretor ou então, de repente, de um head de TI ali que quer aplicar alguma prática específica do DevOps ou então, sei lá, por qualquer motivo precisa-se colocar um componente de segurança novo na aplicação e vem, de repente, de um head de segurança. Mas, tipicamente, é um serviço que é autoestimulado. O próprio arquiteto faz ali uma análise e um entendimento de um determinado cenário e entende uma oportunidade, de repente, de colocar uma ferramenta como um identity provider, um cofre de senha, um barramento de serviço, um barramento de serviço leve, uma ferramenta de cache, de fila e tantos outros de log. De repente, ele olha e fala, poxa, a gente poderia colocar aqui a nível corporativo para toda empresa utilizar um barramento X aqui e vai agregar valor para todo mundo. Então, o arquiteto observando isso, ele acaba fazendo uma proposta e essa proposta depois pode virar um pequeno projetinho de arquitetura, entrar ali para um roadmap arquitetural onde a arquitetura vai definir alguns componentes, algumas mudanças naqueles componentes. É bem comum que você tenha um roadmap desse tipo de atividade também nas empresas. Ou seja, de colocar coisas novas, novos componentes ou sanadores. Normalmente, um sistema de TI é direcionado ou para resolver uma dor ou para trazer uma novidade, alguma coisa diferente, alguma coisa melhor, lançar uma novidade para resolver, de repente, uma dor que o usuário nem sabia que ele tinha. Então, é isso que se tem como targets de projetos de TI e a proposta de arquitetura entra exatamente para dar esse suporte, dar essa base para ajudar as corporações nessa importante missão tomando a decisão correta. precisa ter um alinhamento muito grande com os RAs senão você acaba errando nessas escolhas também. Eu já vi isso acontecer de de repente você precisar colocar uma ferramenta de segurança mas você não quer piorar muito a experiência do usuário. Você aceita piorar de repente em um ou outro ponto. Mas, por exemplo, de repente você não quer uma grande queda de performance e aí talvez essa solução que você adotou ela vai acabar impactando em tudo, impacta na performance geral da aplicação. Eu já vi isso acontecendo também e aí às vezes você precisa mudar isso depois e acaba virando uma baita dor de cabeça. Eu diria que o grande valor agregado desse serviço é que ele ajuda efetivamente a sanar grandes problemas problemas que são a nível corporativo de todas as aplicações quando não antecipam coisas que podem acontecer no futuro que vão acontecer no futuro de repente próximo. De repente, sei lá, está se buscando uma certificação PCI e não se tem de repente um controle X ali que seja coerente ou aderente ao PCI ou então poxa, tem um problema de uma legislação nova que vai aparecer de repente, sei lá, algo parecido com LGPD vai entrar em outubro e novembro e o arquiteto está antenado naquilo olhou, entendeu falou, opa, peraí a gente vai ter que adaptar todas as aplicações e de repente a proposta dele pode ser até estrutural de construir uma camada de construir uma ferramenta ou então até mesmo para incluir no dia a dia das squads dos times técnicos práticas DevOps por exemplo então é um serviço que agrega muito valor mas isso também depende do quanto o arquiteto tem visão holística uma visão ampla de toda a empresa inclusive a gente também tem um conteúdo sobre visão holística que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois desse vídeo de forma que se você não tiver uma visão holística não tiver feito um bom levantamento de RAs não tiver alguns RAs no mínimo na manga a chance de você fazer uma proposta que seja uma furada são gigantes, tá bom? E esse serviço ele é executado tipicamente de forma proativa é o próprio arquiteto ou time de arquitetura que propõe um roadmap ou então que busca uma determinada atividade entender o que precisa daquilo vai lá e propõe de repente para a companhia bacana? O próximo e último serviço é o de liderança técnica muitas vezes um arquiteto entra de repente numa squad para fazer um papel praticamente de tech lead de liderar ali os desenvolvedores de fazer com que o desenvolvimento ande da melhor forma possível ande atendendo todos os requisitos técnicos e ele serve exatamente para garantir que as boas práticas são aplicadas que o código está sendo implementado dentro do desenho dentro do que foi pensado especificado projetado alinhado com os RAs então ele serve exatamente para isso e os grandes valores agregados desse tipo de serviço é que ele eleva o engajamento do time técnico em relação a solução arquitetural porque o arquiteto está ali de pertinho junto com o time então o engajamento acaba sendo maior tem um contato tem um tech a tech maior então a equipe tende a comprar mais as soluções e também o arquiteto tende a conseguir chamar o time de desenvolvimento para engajar eles fazer com que eles participem mesmo das decisões arquiteturais o que aumenta efetivamente a participação o engajamento e o comprometimento de todo mundo em ir para essa direção então aumenta-se em geral o cumprimento de boas práticas se reduz os débitos técnicos em geral você tem uma qualidade muito maior mas de novo isso tudo se o arquiteto faz o papel dele de arquitetura e trabalha junto com o time para exatamente propagar esse conhecimento arquitetural para o time para levar para o time diretamente de pertinho todas as definições arquiteturais se o arquiteto entra e só faz liderança técnica praticamente só dá status report só puxa ritos de agilidade é certo que não se tem esses ganhos ok? e tipicamente esse tipo de serviço é executado durante o desenvolvimento obviamente porque é durante a construção que vai acontecer essa liderança técnica toda ok? e agora vamos lá para o meu computador onde eu vou mostrar o resultado da nossa pesquisa bacana então como você pode ver a gente fez uma pesquisa que foi visualizada por 185 pessoas e a gente teve aqui a definição de arquitetura como grande campeã e por que a definição de arquitetura foi a grande campeã? porque em geral tem que se ter esse serviço meio que misturado com documentação de arquitetura também se você somar os dois percentuais aqui você vai ver que já dá 50% de todos os votos que a gente recebeu porque a definição de arquitetura tende a ser o serviço onde o arquiteto realmente é mais acionado mesmo principalmente no comecinho dos projetos para fazer todo o levantamento para criar aquela ponte entre as demais áreas então esse aqui foi o serviço vencedor daí depois a gente teve aqui a questão de propostas de arquitetura com 17% que é exatamente a questão do time de arquitetura proativamente ou às vezes sobre pedido ou pressão de sei lá qualquer fator de repente legal ou de alguma área que requer ali um determinado componente arquitetural a equipe de arquitetura pega aquilo ali para trazer para dentro da companhia trazer aquela tecnologia aquele toolkit aquela ferramenta não importa de repente até para fazer uma parceria a arquitetura envolvida na sequência a gente teve aqui empatado liderança técnica manutenção do catálogo tecnológico e documentação de arquitetura e teve zero aqui de votos governança arquitetural os ativos de software isso mostra como esse serviço é pouco utilizado infelizmente no nosso mercado a gente tem poucos arquitetos corporativos realmente atuando no mercado brasileiro hoje em dia e é uma pena porque isso aqui realmente ajuda e ajuda muito na tomada de decisões estratégicas faz uma diferença brutal quando você tem um time desse você acaba economizando um dinheiro muito grande mas é claro isso aqui só vale a pena para empresas maiores empresas pequenininhas muitas vezes o próprio arquiteto de software ou arquiteto de soluções pode se fazer toda essa governança arquitetural ok? bacana Archi e se você quiser participar das próximas pesquisas basta você clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e vir fazer parte da nossa comunidade no Telegram que é lá que a gente faz essas pesquisas abrindo para todos os nossos grupos participarem então Archi eu gostaria de agradecer de coração você que ficou com a gente até o final desse vídeo e se fez sentido para você se ele te agregou valor eu vou te fazer um último pedido um joinha para a gente porque esse joinha ajuda demais a gente a entender se o conteúdo que a gente está fazendo está agregando valor está fazendo sentido para você bacana Archi super abraço até a próxima